Olha o bichinho do canal, olha o bichinho do canal Ei, vocês sentiram saudades do Taco, Taco? Não Taco Harry Potter Harry Taco Como é que... Prepare-se para perder Stay alive Fique vivo Oh, essa é massa Essa é massa pra passar tranc nos amiguinhos, ó Passar tranc nos amiguinhos aqui, ó Toma daqui Toma daqui Não começa com essa barada não E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí, Caputino? Eu estou super de boa aqui E aí, não vale mano Ei, não tem foco de seguir pra competir comigo na última posição Só que o Faluncio vai sobreviver e tá aqui NÃO Morre, 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 morre Tu não pode ganhar ponto Tu não pode ganhar ponto Não vou morrer nada, vou morrer nada Ih, ela... e agora morreu Ei Tenha um like Como que? Qual que foi? Ah, eu me joguei, eu me joguei na água. Não, 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 porra. Pra que me empurrar? Pra que me empurrar? Pra que me empurrar? Não, empurrar. Sai, sai, capitinho. Não! Sai, sai, não. Não, não, não. Eu peguei quando você morreu. Sim. Não, porra. Sai. Porra, vixinha. Sai, não. Sai daqui. Sai daqui, seu merda. Não, 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 não. Sai, bicho, gordo. Sai, não. Sai, bicho. Sai, bicho. Caralho, eu peguei. Ei, amigo, amigo. Vingardium, merda. Querem as comidas mexicadas? Não. Save yourself. Ah, tá. É o de pegar a cabecinha. Como que pega? Como que pega? Eu não consigo. Ih, pegar a cabeça de alguém. Ih, como é que pega? Não, jogou bomba em mim. Eu vou lembrar disso. Toma. Não. Não, vermelho, não. Não, vermelho, não. Ah, eu peguei a tua cabeça. Como que você vai me sabotar se nem ponto eu tenho? Não sei, eu deixo negativo. Não. Não, não, não. Não, não, não. Eu peguei, eu ganhei na VX. Filha da puta. Não, não, não. Não vai jogar em mim, não. Não vai jogar em mim, não. Não, não. Ah, droga. Eu não sei. Eu não sei. Eu também não sei. Eu também não sei. 300... 500... Ah, o cabutino. Ah, não. E agora? Lava. Tá escutando a lava? Tô escutando muito barulho. Avalanche. Ah, não. Avalanche. Boa. Avalanche. 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 Não, não. Não, não. Não, não. A cabeça do VX. Uou. Avalanche. Minha no VX. Minha no VX. Minha no VX. Avalanche. Ah, é assim? É assim? Oi, cabutino. Ah, dos fantasminha. Esse daqui... Esse daqui é o... É o desafio que tu simplesmente corta pro final e vê que eu ganhei. Ih, eu fiz mais ponta, hein? 880 eu fiz, hein? 880. Ai, já acabou? Ih... Olha lá. 390. Nossa, ainda tô na frente. Agora é o quê? Agora é lá, velho. Agora é lava também. Agora é lava, não é lava. Agora é lava, não é lava. Agora é lava, não. Os quadradinhos aqui, ó. Para, 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 para. Calma, calma. Ih... Caramba. Não, 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 não. Ai, ai. Tá caindo já. Ah, não, não, Deus. Não, não, Deus. Não, 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 não. Não, vem. Caputino. Vai se ferrar. Eu vou te derrubar. Toma. Sai daqui. Sai daqui. Não, não. Ó a bolinha. Ih... Ih, caramba. Ih... Esse aqui é muito bom. Esse é tenso. É aquele que o bicho usa shit. Pula. É. Pulei. Só pular, é só pular. Pulei. Pula. Acho que é só pular mesmo. Acho que é só pular mesmo. Eu acho que tu pode ir atrapalhar os amiguinhos assim, ó. Pulei. Filha da puta. Pulei. Filha da puta. Pulei. Pode ir atrapalhar os amiguinhos, velho, aqui. Pulei. Ah, não. Filha da mãe, cara. Morre. Filha da mãe. Morre. Filma dos. Pulei, pula, 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 pula. Agora. Pulei, pulei, pulei. Agora, agora, agora. Pulei agora, agora. Márcio, aperta bem agora. E, 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 e... Não acredito que vai ter nada, cara. Nossa, ele tá muito saudável. Não acredito. Não acredito, velho. É muito ladrão mesmo. Nossa, agora ele passou lá na frente, velho. Eu acho que melhor eu sair correndo pela porta, né? Iiii... Quer ver se tem a live? De novo, treino de seguida. Iiii... Vai ter lava? Não, não. Porque é tudo em mim, porra. Segredo é não ser notado. Ah, é muito difícil seguir. Ei, vai nem atrapalhar o seu amiguinho. Como é que eu tô? Não, 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 não. Quem foi o último? Eu não vi, velho. Tô tentando ver o seu. Acerte os alvos. Vai lá. Olha, você tá dominando aí. Vamos lá, gente. Ei, ei, ei. Vale violência, né? Violência! 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 Não sei investir isso, né? Filho do a puta! Oh, nossa, eu tô empurrando com o chapéu! Uh, olha tanto vermelho aí, cara. É, olha tanto vermelho aí. Olha o sangue. Olha o vestido pra quietinho lá no canto. É, o que é, né? Por que foi eu? Para! Não! Para de tirar meus votos! Sai, mate! Não, 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 não! Não, não, não! Não! Ah, que ódio! Mal dito! Foi muito bom! Esse aqui é de comer! Baixo, cima, cima, direita, cima! Para de falar! Para de falar! Para de falar! Cima, baixo, esquerda, baixo, direita! Para de falar, seu filho da mãe! Esquerda, cima, baixo, direita, direita! Eu vou tirar o posto! Filha da mãe, eu errei! Para! Ih, derramei um vaso aqui! Não viu nada! Olha lá o frango, não! Ai! Encontra gemas! Ei! Faca quente aqui! Primeiro abuso que a gente bateu, ele achou uma gema, cara! Olha o jogo roubando pra ele, claramente! É! Eu do filho da mãe! Vai, sai, sai, sai! Tá, tá, que falou! Que tu falou! Que tu falou! Ah, vai ter uma nuca! Porque eu não acho nada! Ah, uma chorada! Acha isso aqui, ó! Não fui eu! Ele vai com o bicho, caralho! Ele vai ganhar! Que tu falou! Que tu falou! Vai daqui, seu lixo! Ah, que merda, cara! Dei a vai! Ah, fantasminha! Não! Não! Pega ele! Aham! Aham! Não, 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 não! Ah, você quer aquela que todo mundo ganha mil? Passar a baga, hein! Passar a baga, hein! Passar a baga, hein! Não, não é possível que eu vou morrer! Ih, eu tô travando! NÃO! BRUH! NÃO! 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 É o desafio mais fácil! E os três morreram! Tá ready, bichis! Ah! Fala no fundo, né? Fiches, não! Pera da tela! Olha lá, olha lá! Parece um unicórnio lá, Pontinho Fiches! Eu estou te olhando aqui na janela! Sai! Ah! Ô, bichê! Vai cair! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá, bichê! Traz a bola pra nós jogarmos! Ei, eu estou chegando! O cara deve ter corrido lá na sala da casa dele pra gritar! Muito empenho pra fazer o efeito do vídeo! Flute! Não, lutar não! Eu nunca sou bom, né? Nossa! Ei, não tem que se matar! Tem que pegar os docinhos! Pega os docinhos e depois se mata! Por que eu passo em cima dos doces e eu não preciso pegar eles? Por que eu passo em cima do caputino e eu caio? Filho da puta! É demais, né? Filho da timbica gigante! Olha que desgra... Filho da puta! Sai! Pega o pit! Não, eu! Pega o pit! Boa, boa, boa! Eu não vou ganhar pouco, mas eu vou tirar isso! Gostou, 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 gostou! Não, não, não! Sai, bichê! Filho da mãe! Smash! Não, não! Tem que ficar batendo! 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 Vai, moço! Aqui é morto, porra! Vai, vem! É morto, biúda! Tem que ficar batendo! Tem que ficar batendo! Tem que ficar batendo! Tem que ficar batendo! Deixa eu botar! Cinco, pin! Tem que ficar batendo! Matos, você vai… Olhava pra mim e tava rapidinho, pro campo de normal, pro vestiço. Até fez um pontinho aqui. Lute! Não! Filha da mãe! Caramba, tal, tal, tal. Peguei ele, peguei, peguei, peguei. E agora? E agora? Filha da mãe? É, peguei, peguei. Eu nunca pego nada. E aí? Corre, corre, corre. Eu tirei a música. Vai, vestiço! Toma! Tu apanhou sozinho. Ei, vem aqui, vem aqui, pai. Não, vestiço tudo bem aqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Quem é que é esse vagabundo? Vai, vestiço, vai. Nossa, não dá carrinho não. Não dá pra mim agora, dá pra mim agora. Não dá pra mim, ai. Caramba, velho. Eu ainda tô me recuperando. Ganhei! Ganhei! Ah, que otário! Não deixa eu comemorar não. Ai! Ai! Ai!